Alô? O quê? Comprar Ethereum? Vai porrar! Vai subir muito! Vai faltar Ethereum no mercado? Eu quero comprar mais! Vai faltar? Vai faltar Ethereum? Beleza! Então, vou fazer minhas compras aqui, deixa comigo. Bem, já acabei de falar com o Guru agora e ele me disse que vai faltar Ethereum no mercado. Vai faltar Ethereum no mercado. Fica comigo até o final para que você entenda porque você deve investir um pouquinho do seu capital em Ethereum pensando no longo prazo. Tamo junto! Seja bem-vindo a mais um vídeo da Universidade do Bitcoin. Se você não é assinante do nosso canal, vai lá, clique se inscrever e também aperta no sininho em todas as notificações. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Ethereum 2.0. Eu venho aqui constantemente falando da Ethereum e é importante a gente passar mais informações para que com essas informações você possa fazer o quê? Fazer o quê? Você possa amolar o machado, amolar o machado, beleza? Para que você possa se posicionar, plantar as suas sementes, para que lá na frente você possa colher seus frutos, beleza? Vamos lá, galera! Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Miranda, sou responsável pela Universidade do Bitcoin, sou CEO do INSF Instituto Financeiro e a gente já está atuando aqui no mercado de criptomoedas já há alguns anos. Tem muitas pessoas hoje no mercado que atuam com a gente, que já foram nossos alunos, que são pessoas até famosas no mundo do YouTube e a gente fica muito grato, a gente fica muito feliz de ver que o mercado está crescendo, que as pessoas estão aprendendo sobre esse mercado. Aos poucos o mercado está amadurecendo, as pessoas estão começando a conhecer um pouquinho mais esse mercado, sabendo separar o joio do trigo, não cair em cilada, não cair em pirâmide. Então o mercado está aos pouquinhos, está amadurecendo. Mais comerciantes estão entrando no mercado, estão investindo, estão começando a aceitar Bitcoin como forma de pagamento, aceitar outras criptomoedas como forma de pagamento. Então isso é muito legal. Nos últimos meses a gente tem visto uma entrada pesada dos investidores institucionais no mercado de criptomoedas. Isso é muito bom. Você viu, por exemplo, o PayPal colocando Bitcoin como uma forma de pagamento dentro da sua própria plataforma. A tendência é que no médio e longo prazo a gente tenha uma adesão em massa do mercado de cripto. As pessoas estão começando a perceber que pirâmide financeira, esquema pons, coisas fraudulentas não tem nada a ver com Bitcoin. Isso está relacionado à pessoa, está relacionado ao ser humano que pode pegar o dólar, o real ou qualquer outro ativo e fazer coisas ruins ou coisas boas com esse ativo. Mas nesse vídeo nós vamos falar sobre a Ethereum, por que vai faltar Ethereum no mercado. Se você não sabe, a Ethereum está num processo de atualização de Ethereum para a Ethereum 2.0 e para que haja essa atualização vai ter várias etapas. nós tivemos a primeira etapa onde nós tínhamos que ter uma quantidade mínima de Ethereum em stake parada para que ela pudesse dar início a essa atualização. E agora tem outras etapas da atualização da Ethereum 2.0. Essa atualização vai fazer com que a rede fique mais rápida, seja maximizado a agilidade, segurança. As taxas vão ficar mais baratas mais baratas para você mandar a Ethereum para uma outra carteira. Você também vai ter como ganhar dinheiro se você deixar a sua Ethereum guardada. Do mesmo padrão que a Ada Cardano criou, de você fazer stake e ganhar grana com a Ada Cardano guardada, você também vai ganhar dinheiro com a Ethereum. Como se fosse a poupança. Você tem a Ethereum e você tem a Ethereum para longo prazo. Você está pensando para a Ethereum para daqui 2, 3, 4, 5 anos. E aí você pensa assim, esse dinheiro está parado, não estou fazendo nada. Por que eu não boto essa Ethereum stake e eu ganho uma poupança em cima da Ethereum? E aí você ganha na valorização da moeda. Olha só que legal. Você ganha na valorização da moeda, porque ela pode se valorizar em dólar. E você ainda vai ganhar, porque você vai ter lucro sobre essa moeda. Pensa bem, vamos abrir uma adena aqui. Pensando no mercado tradicional. Quando você investe, por exemplo, numa ação, você tem duas formas de ganhar dinheiro com a ação. Você tem como ganhar com a valorização. Essa seria a primeira forma. E tem que ter uma primeira forma, que é a valorização. E existe a segunda forma, que é ganhar dividendos. A empresa paga dividendos, que seriam os lucros que ela obtém, para os seus acionistas. Então, esse mercado de cripto está se adaptando, está crescendo, e está vindo muitas oportunidades para que você possa gerar renda passiva, pensando no médio e longo prazo. E para quem já vem do mercado tradicional, já tem um mindset de prosperidade, tem um mindset de abundância, não é ganancioso, não é ansioso. O que ele pensa? Ele pensa, poxa, eu tenho uma carteira, uma parte do capital está em hold, uma parte do capital estou operando no Swing Trade Day 3, estou aqui no programa do Rodrigo Miranda, de segunda a sexta, nós temos um programa o quê, o quê, o quê? Lucro bom, lucro no bolso. É o programa ao vivo que nós temos aqui na Universidade do Bitcoin. Você tem uma parte do capital que está ali no lucro bom, lucro no bolso, aprendendo a operar, fazendo o seu lucrinho, pá, 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 pê, 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 pê. E você tem uma parte que está lá no hold. O hold você está operando, comprando as moedas para longo prazo. Você fez sua carteira, fez seu dever de casa, estudou o projeto, parará, parará. Só que você tem moedas que você está ali parado, você vai ganhar só com a valorização. Você não quer vender a moeda agora, você vai vender daqui a um, dois anos, três anos. Por que não pegar esse ativo e colocar no stake? Aí que está grande essa casa. Você joga esse ativo no stake e você ganha também um valor, como se fosse uma poupança, como se fosse os seus dividendos, fazendo uma analogia no mercado de ações. E aí, vamos para a tela, eu vou mostrar por que vai faltar Ethereum no mercado, para você entender. Vamos aqui para a tela. Opa, cadê minha internet? Esqueci. Ô, produção, esqueci de botar internet, produção. Aí, Agatha, dei uma olha aqui, esqueci de botar internet. Então, deixa eu fazer o seguinte, agora eu vou atualizar aqui. Vou atualizar e agora vai vir a internet. A Binance Earn, que é a solução de investimento e tal, você tem como escolher várias maneiras aqui de você fazer poupança, fazer stake, fazer várias coisas aqui. E aí, você tem uma forma aqui de fazer stake de ETH. Staking de ETH 2.0. Seguro, fácil de usar e ganhos constantes. Vou clicar aqui, você vai olhar aqui no gráfico, você vai ver agora. E ele promete, olha só que interessante, ele promete até 20% ao ano de retorno. Cara, isso é fantástico, gente! Isso é fantástico! Ai, meu irmão do céu! A gente está falando de 20% de ganho ao ano, galera! Tu imagina você ter um rendimento fixo. Pensa agora no mercado de renda fixa do Brasil. Você botar um capital e você saber que vai render uma média de 15, 20% ao ano. É muita grana, né? E você está em criptomoeda. A pessoa mais não tem risco. Claro que tem risco, cara pálida. Você está no mercado de criptomoeda, no mercado de alta volatilidade. Você pode ter altos ganhos e grandes perdas também. Então você precisa fazer seu dever de casa, que é fazer uma boa gestão de risco. Mas para quem já está comprando a Ethereum, desde lá de trás, comprando a Ethereum desde os 100 dólares, 80 dólares, 120 dólares, 200 dólares. Quem seguiu as nossas dicas de compra aqui da Ethereum desde os 370 dólares? Está muito bem posicionado, né? Os alvos da Ethereum agora é lá para 3 mil, 4 mil, 5 mil dólares. Daqui a pouco eu vou abrir o gráfico e vou mostrar para vocês. Mas o Binance Stake você pode pegar a sua ETH e fazer stake. Então você vai deixar parada aqui. Uma observação. Eu não fechei a adena, né? Eu acho, né? Fecha a adena aí. Vou fechar a adena e já vou abrir um outro adena aqui. Uma observação importante. Você tem que entender assim. Quando você coloca aqui no stake, você não vai poder sacar essa sua ETH. Até dois anos. Porque vai ter que estar as atualizações. Então até dois anos essa ETH vai ficar parada aqui. O que está acontecendo? Muitos investidores que pensam no longo prazo estão comprando suas ETH e estão colocando stake. E é por isso que vai faltar Ethereum no mercado. Por que vai faltar Ethereum no mercado? Porque é o seguinte. Muita gente está comprando e está deixando stake. E esse stake vai demorar entre um ano e meio e dois anos. E a gente sabe que hoje a grande maioria dos tokens é criado via a plataforma da Ethereum. O sistema de DeFi, as altcoins, o formato de DeFi também é feito no sistema da Ethereum. Você tem os DApps, né? Que são os programas de aplicativos que podem ser utilizados na plataforma Ethereum. Então você tem muita coisa que a Ethereum é utilizada como forma de gás, como forma de gerar taxa, recebimento e tal. O que vai acontecer? A gente tem uma tendência, uma probabilidade muito grande de começar a faltar Ethereum. Além disso, a segunda moeda preferida dos investidores institucionais é a ETH. Primeiro é Bitcoin, segundo é ETH. Então se a gente junta todas essas informações, a probabilidade... Atenção, carapalho! A probabilidade é que a Ethereum suba pra caramba nos próximos meses, próximos anos. Então essa é uma informação de extrema importância. Uma mãozinha com açúcar que eu estou trazendo mastigadinha aqui pra você, que é assinante da Universidade do Bitcoin. Beleza? Fechei adendo? Fecha adendo? Beleza! Se você não é assinante da Universidade, o que você está fazendo? Está perdendo tempo, carapalho! Para de seguir gurus de internet, analista de videogame. Vai lá e se inscreva no canal e aperta no sininho todas as notificações. Então essa é uma das coisas que você precisa entender. E é importante você saber que está entrando fluxo institucional, grandes investidores comprando Ethereum nessa jogada. E isso, se eu fosse você, não ficaria de fora. Agora, abrindo um gráfico pra gente finalizar aqui essa análise. Vou abrir o gráfico aqui da Ethereum. Vou fazer uma análise rapidamente pra você que está de fora do mercado, que não comprou, não comprou, fica com medo, fica tentando achar fundo, fica seguindo um guru de internet, não sabe o que faz, você compra, você vende. Gente, olha só. Entre 1.200 dólares e 1.000 dólares, cara, é compra. Pra quem vai comprar a longo prazo, é compra. É pra você comprar 100% do seu capital? Não, vai comprando de pouquinho em pouquinho. Mas entre 1.200 a 1.000 dólares, está um ponto interessante pra você comprar, porque o upside da Ethereum está lá em cima. Se eu pegar aqui, no semanal, fazer uma análise rápida aqui pra você no semanal, vamos traçar exatamente a Fibonacci e vamos ver até onde vai essa alta agora. Vou traçar a expansão de Fibonacci. Deixa eu traçar a expansão de Fibonacci aqui. Expansão de Fibonacci. Vou traçar aqui. Se eu traçar a expansão de Fibonacci, o primeiro alvo da Danadinha, no rompimento da máxima história, se atente, romper 1.500 dólares, se manter acima dos 1.500. Rompeu 1.500, se manteve acima dos 1.500, você tem que comprar. Não pode ficar esperando essa correção. Cuidado em seguir o guru de internet. Nós temos alvos dela aí pra 2.240. Pros próximos meses aí, 2.240. Depois nós temos mais um outro alvo que está aqui em 3.500. Eu acho muito viável esses dois alvos aqui. Pra quem não pegou aquela entrada, aquela dica que eu dei lá no outubro pra novembro, 370, agora é um próximo momento, uma próxima oportunidade que você vai ter. Por que uma próxima oportunidade? Porque como eu te falei, o jogo mudou. Não é que está caro. Talvez, pra você que deixou de comprar no 370, você pode pensar que está caro. Mas quando chegar em 3.000 dólares, ela vai estar mais cara do que agora, você comprando entre 1.200 a 1.000 dólares. E você tem muitos fundamentos favoráveis pra Ethereum no médio e longo prazo, como eu te falei do próprio stake. Pra que essa atualização da rede da Ethereum 2.0 ocorra, nós temos que ter uma grande quantidade de Ethereum parada na rede. Parada na rede pra que haja essa atualização. Havendo isso, o que vai acontecer? Nós teremos uma oferta menor de Ethereum no mercado. E se a demanda do mercado de cripto continuar aumentando, subindo, o que vai acontecer? É a economia básica. Oferta-demanda. Você tem uma oferta pequena do ativo, da moeda, e uma demanda muito grande da moeda. Então você tem uma probabilidade muito grande com que a alta aconteça. A gente tem investidores institucionais, a gente tem um bull run do mercado de criptomoedas, você tem atualização da moeda, que é a Ethereum 2.0, você tem algumas exchanges em parceria pra fazer stake, onde você deixa o dinheiro parado e ganha 15, 20% ao ano. Quem não quer isso, gente? Imagina você ter um projeto como a Ethereum, tirando o Bitcoin, a Ethereum é a segunda maior comunidade de desenvolvedores do mercado de cripto. É uma empresa sólida. Muita gente já falou mal, já falou besteira da Ethereum, mas é uma empresa sólida. Então não tem como você ficar de fora. Muitas coisas que foram criadas, desenvolvidas, foi através da plataforma Ethereum. Por mais que outras moedas surgiram com ideias melhores, mas veio com ideias melhores porque a Ethereum surgiu antes, né? Então é muita coisa legal. E se eu fosse você, separaria um dinheirinho. Estou falando pra você pegar todo o seu capital e investir em Ethereum? Não, cara pálida. Isso é indicação de investimento? Também não. Você faz a sua gestão de risco, beleza? Se você quer, de repente, um assessorinho, um suporte, vem se tornar um espartano. Vem pro nosso curso. Vem aprender como fazer sua compra, sua vendinha e tal. Não tem condições agora de comprar o curso? Não tem problema também. Você participa dos nossos programas diários no programa Lucro, Bom Lucro no Bolso, 8h08 da noite. Mas o que eu quero dizer aqui, o meu papel na Universidade do Bitcoin é lhe trazer informação, informação de qualidade, com precisão, pra que você possa ter timing. Porque tem muito guru aí que fala um monte de coisa de forma aleatória, só que os caras não tem timing. Aí quando o negócio dá certo, eles chegam lá e falam, tá vendo? Eu falei, tá certo. Então a grande importância aqui é a questão do timing. A gente foca muito em entregar o timing correto, pra que você possa aproveitar as oportunidades, beleza? Então é isso, galera. O que você acha? Você acha que realmente a Ethereum vai ser um grande projeto pros próximos meses? Algumas pessoas acreditam que a Ethereum pode superar o Bitcoin. Será que realmente vai superar? Falei aqui dos alvos, do upside da Ethereum. Tá em 2.200 e depois 3.500. Será que realmente vai lá? Vai demorar quanto tempo pra ir lá? Eu não sei. Eu tô bem tranquilo. Já tô com algumas Ethereum stake lá guardadinha. E calma a elegância. Se ela der ET, amém. Vou comprar muito mais e vou jogar mais dinheiro pra stake, porque é uma coisa. Você tem uma grande oportunidade. Quem tá assistindo esse vídeo hoje, nós estamos no início de 2021. Daqui a dois, três anos, você vai assistir esse vídeo e você vai falar assim, Caramba, cara, como eu me arrependo de não ter ouvido o professor. É a mesma coisa dos caras que eu fiz o vídeo lá em 2019. Gravei um vídeo em 2019 falando de como transformar 30 mil em 1 milhão. Quem seguiu a minha dica ali em março de 2019, hoje, já teria em média mais de 600 mil na conta. E se continuar nessa pegada do mercado de cripto, até o final do ano vai ter transformado 1 milhão. Ou seja, quem assistiu o vídeo em março de 2019, seguiu as dicas, fez o dever de casa, teve coragem pra investir. Em média, em dois anos e meio, três anos, vai ter transformado 30 mil em 1 milhão. E eu fiz isso em 2017, ensinei a fazer 2019 e teve gente que não fez. Pela segunda vez foi teimoso e não fez o que eu pedi pra fazer. Então é isso, galera. A minha intenção aqui é entregar conteúdo de qualidade pra você. Coloca nos comentários o que você tá achando desse novo formato da Universidade do Bitcoin. E coloca também se você acha que a Ethereum vai ser realmente, vai ser uma grande moeda e talvez, quem sabe, pode superar o Bitcoin. Vale ressaltar, abriu uma denda rapidamente, que eu não estou aqui pra levantar bandeira de moeda nenhum. Eu não estou aqui pra dizer se essa moeda é melhor ou pior. Meu negócio é lucro bom é lucro no bolso. Beijo do prof, deixa o seu like e a gente se fala nos próximos vídeos. Valeu!